Vamos lá, gravando novamente, estava eu falando das diferenças entre agravantes e causas de aumento de pena. Vocês anotaram as diferenças e eu disse que com base nessas diferenças, vocês vão conseguir diferenciar claramente agravantes de causas de aumento de pena. Ao meu ver, uma que ajuda bastante e me ajuda bastante é, sempre que você se deparar com uma circunstância, anunciando que a pena será aumentada e te falar o quanto será aumentado, tenha certeza que será uma causa de aumento de pena. Agora, se tiver determinadas circunstâncias e informando somente que a pena deverá ser aumentada, aí você se deparou com uma agravante. Beleza? Parece que agora já estabeleceu, parece que a hora está tranquilo. Nessa primeira parte aqui, perguntas, por favor. Professor, no meu estava saindo toda hora e saiu na parte que o senhor estava falando, onde que a gente encontra as causas de aumento de pena. Eu anotei só até a parte geral do Código Penal, mas aí quando eu voltei o senhor já estava falando de parte especial. Show! Então anote aí, anote aí, por favor. A causa de aumento de pena, você vai achar na parte geral do Código Penal, aí eu desenho o artigo 70 e 71. Você também vai encontrar na parte especial do Código Penal, aí eu desenho o artigo 155, parágrafo 1º, artigo 155, parágrafo 1º, beleza? E você também vai encontrar na legislação extravagante. Você também vai encontrar na legislação extravagante. Pessoal, o que é legislação extravagante? São aquelas leis que tipificam crimes que não estão dentro do Código Penal, beleza? Então você acha também, na legislação, extravagante. Aí eu dei o exemplo do artigo 40, artigo 40 da lei 11.343, 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, que é a lei de drogas, beleza? Pessoal, eu estou vendo que vocês, ao invés de digitar no chat, estão usando o microfone. Não tem problema nenhum. Só que aí, na hora que você for usar, fale o nome, para que eu possa saber a quem eu estou respondendo. Beleza? Com gentileza. Quem me fez a pergunta, está respondido? Beleza. Então, vamos continuar. Primeiro, nós falamos das agravantes genéricas e das causas de aumento. Tá? Vamos ao próximo. Anotem aí. Anotem aí. Ponto número 3. Ponto número 3. Causas de aumento. Causas de aumento. E qualificadoras. Agora, então, causas de aumento e qualificadoras. Causas de aumento e qualificadoras. Beleza? Percebam. Sobre as causas de aumento, nós já anotamos no tópico anterior. Só relembrando, preste atenção. Eu vou encontrar na parte geral e especial do Código Penal ou na legislação extravagante. medir o quanto eu tenho que aumentar da pena será aplicada na terceira fase da dosimetria. Anotamos isso. Vamos, então, às qualificadoras. Vamos às qualificadoras. Anotem aí. Anotem aí. Anotem aí. As qualificadoras... As qualificadoras... As qualificadoras... As qualificadoras têm penas próprias. As qualificadoras têm penas próprias. diferentes do tipo fundamental. Diferentes do tipo fundamental. Então, primeiro ponto. As qualificadoras, elas não vão determinar o aumento da pena. Não. As qualificadoras, elas têm penas próprias, diferentes da do tipo fundamental. Beleza? Show. Vamos anotar e daqui a pouco vou dar exemplos para vocês, tá bom? Vamos anotar. As qualificadoras têm penas próprias, diferentes do tipo fundamental. Segundo. Segundo. Será verificada Será verificada Na primeira fase Será verificada na primeira fase da dosimetria da pena. Será verificada na primeira fase da dosimetria da pena. Perceba aqui, e preste atenção, Eu disse que ela vai ser verificada e não aplicada. Porque se você voltar lá no nosso quadrinho, Na primeira fase da dosimetria da pena, O juiz, ele leva em consideração as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais. Beleza? Ela será verificada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você for lá no artigo, Artigo 121 do Código Penal, A pena é de 6 a 20 anos. No artigo 121 eu tenho o homicídio simples. Para o homicídio simples, A pena é de 6 a 20 anos. Se você for no parágrafo segundo, Onde vão constar várias circunstâncias, Lá no finalzinho, Você vai ver Que a pena é de 12 a 30 anos. Artigo 121, Pena de 6 a 20 anos. Parágrafo segundo do artigo 121, A pena é de 12 a 30 anos. Pergunta, O parágrafo segundo é uma causa de aumento ou uma qualificadora? Me responda aí. O parágrafo segundo, É uma causa de aumento ou uma qualificadora? Carol, qualificadora e mais? Ninguém mais se arrisca? Marcelo, Cadu, boa. Isso mesmo, perceba. O parágrafo segundo, Ele está estabelecendo uma nova pena, Diferente da do tipo fundamental. Então, quando eu estabeleço uma nova pena, Diferente do tipo fundamental, Eu estou tratando de Qualificadora. E não de causa de aumento de pena. E eu disse que ela será verificada na primeira fase da dosimetria da pena. Como assim? Se se tratar de um homicídio Simples, No momento em que o juiz vai começar a fazer a dosimetria da pena, Qual pena ele deve levar em consideração? Lembrando que sempre que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, Ele tem que ter uma pena mínima e uma pena máxima como parâmetro. Ok? Então, se o homicídio é simples, Qual é o parâmetro do juiz para iniciar a dosimetria da pena? Pena mínima de 6, Pena máxima de 20. Aí ele vai iniciar a dosimetria da pena. Ele vai nascer em questões iniciais, Atenuante e agravantes, Causa de diminuição e Causa de aumento de pena. Agora, Se se tratar de homicídio qualificado, Perceba, O juiz, Ao iniciar a dosimetria da pena, Terá que verificar, Não a pena de 6 a 20, Mas agora a pena de 12 a 30 anos. Por isso que eu disse, Que a qualificadora, Ela não é aplicada na primeira fase, Porque na primeira fase, É aplicada as circunstâncias judiciais. Na primeira fase, São verificadas as circunstâncias judiciais. A qualificadora, Ela é verificada pelo magistrado, No momento em que ele vai iniciar a dosimetria da pena. Então, antes de começar a primeira fase, Ele tem que verificar a qualificadora. No nosso caso, Seria de 12 a 30 anos. Beleza? A última informação sobre qualificadora. Anote aí, Eu vou abrir para perguntas. Perceba, As qualificadoras são encontradas. As qualificadoras são encontradas. As qualificadoras são encontradas. Na parte especial do Código Penal. Na parte especial do Código Penal. E na legislação extravagante. E na legislação extravagante. Não será encontrada na parte geral do Código Penal. Não será encontrada na parte geral do Código Penal. Então, as qualificadoras. As qualificadoras. Parte especial do Código Penal. Legislação extravagante. Na parte geral do Código Penal, Nós não encontraremos nenhuma qualificadora. Ok? Vou abrir para perguntas. E depois eu vou colocar uma. Alguns exemplos na tela para vocês. Perguntas? Show. Então, preste atenção. Vou sentar aqui. E vamos fazer o seguinte. Só um minuto. Aguente a mão aí. Bem rapidamente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Perceba. Perceba. Show. Todo mundo vendo o Código Penal aí? Todo mundo vendo o Código Penal? Responda aí, por favor. Oi, oi, oi. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Preste atenção. Observem aqui o artigo 155 do Código Penal. Perceba aqui. Artigo 155. Subtraí, para si ou para outra, em coisa alheia, móvel. Pena. Reclusão de um a quatro anos é multa. De um a quatro anos é multa. Ok? Agora, o parágrafo primeiro. A pena aumenta-se de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo primeiro. É uma agravante, uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora? Respondam aí. Me diga aí. Perceba, pessoal. Isso tem que vir automático para você. A pena aumenta-se. Se está mandando aumentar, será uma agravante ou uma causa de aumento. Não tem como ser qualificadora porque a qualificadora apresenta uma nova pena. Só que aí perceba, a pena aumenta-se de um terço. Se está mandando aumentar e está dizendo quanto vai aumentar, nós estamos diante de uma causa de aumento de pena que será aplicada pelo magistrado na terceira fase da dosimetria da pena. Na terceira fase da dosimetria da pena. Chama a atenção de vocês. Olha aqui, ó. Vamos no parágrafo quarto A. Parágrafo quarto A. Perceba. A pena é de reclusão de quatro a dez anos. Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A pergunta, isso é uma agravante, uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora? Responda aí. Perceba. Mais uma vez. Ao se analisar isso aí, pessoal, tem que vir muito rápido na sua cabeça. Não está mandando aumentar. Se não está mandando aumentar, não é agravante nem causa de aumento. Só que está estabelecendo uma pena diferente da pena lá do caput. Olha aqui a pena do caput, ó. Reclusão de um a quatro anos. Perceba a pena agora, ó. Reclusão de quatro a dez anos. Se eu estou estabelecendo uma nova pena, o parágrafo quarto A, estamos diante de uma qualificadora. Estamos diante de uma qualificadora. que será analisada pelo juiz na primeira fase da dosimetria. Ou melhor, será levada em consideração pelo juiz no momento em que ele vai iniciar a dosimetria da pena. Ok? Um exercício muito tranquilo que você fez, pessoal. Depois, sugiro a vocês que façam isso em casa. Pegue a lei, ok? E vá lendo os artigos, analisando, fazendo esse exercício. Que, para verificar, se trata de uma agravante, de uma causa de aumento de pena, ou de uma qualificadora. Ou de uma qualificadora. Beleza? Agora, se há alguma dúvida em cima do que a gente falou, as qualificadoras são analisadas antes da primeira fase, ou durante a primeira fase. Quem fez essa pergunta, aparente o amigo. Carol, as qualificadoras são analisadas antes da primeira fase, ou durante a primeira fase. Carol, na verdade, a qualificadora, ela vai ser analisada antes da primeira fase. porque o juiz tem que saber qual que é a pena que ele tem que fazer a dosimetria. Ok? Então, o juiz tem que saber se ele vai fazer a dosimetria com a pena de 6 a 20, ou se ele vai fazer a dosimetria com a pena de 12 a 30. Então, você vai perceber que antes dele começar a dosimetria, ele tem que saber qual pena ele vai levar em consideração. E é nesse momento que ele vai verificar se o crime é qualificado ou não. Se o crime é qualificado ou não. o crime é qualificado ou não. Beleza? Ficou claro aí? Alguém tem mais perguntas? Ficou claro aí agora? Sim, obrigado. Show de bola. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu quero falar de atenuantes genéricas e causas de diminuição. Antes de encerrar. Posso? Posso falar de atenuantes? Boa, Giovana. Muito bem. Posso falar então de atenuantes genéricas e causas de diminuição? Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Então, podem anotar aí o ponto número 4. Ponto número 4. Estávamos nos 3. Vamos agora ao ponto número 4. Deixa eu pegar o pincel aqui. Vamos lá. Ponto número 4. Atenuantes genéricas. Atenuantes genéricas. E causas de diminuição. E aqui a gente vai fazer da mesma forma que nós fizemos com agravantes e causas de aumento. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, atenuantes. 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 São encontradas. São encontradas. São encontradas. São encontradas em um rol exemplificativo na parte geral do Código Penal. São encontradas em um rol exemplificativo na parte geral do Código Penal. Então, pessoal, as atenuantes vão estar no artigo 6566 do Código Penal. Mas perceba que, a depender do caso concreto, poderá um juiz aplicar uma outra atenuante, que não estejam no artigo 65, que não estejam no artigo 66, pelo fato de que o artigo 66 e o artigo 65 são meramente um rol exemplificativo. Diferente das agravantes, as agravantes, o rol é taxativo. Então, se não estiver ali, não é agravante. Diferentemente das atenuantes, o rol é exemplificativo. Se não estiver ali, poderá um juiz, a depender do caso concreto, considerar aquela circunstância como atenuante. Atenuante. Beleza? Show de bola. Segunda informação. Segunda informação. A lei não determina... A lei não determina... O quanto da pena... A lei não determina... O quanto da pena... Deverá ser diminuída. A lei não determina o quanto da pena deverá ser diminuída. Se você for lá no artigo 65 e no artigo 66 do Código Penal, você vai verificar que a lei não está dizendo o quanto o juiz deverá diminuir da pena. A lei não traz. Ou seja, vai ficar a critério do juízo. Vai ficar a critério do juízo. Mas, como eu expliquei lá nas agravantes, aqui também se convencionou, de acordo com o posicionamento de Rogério Greco, que a cada atenuante deverá ser diminuída a pena de um sexto. Mais uma vez, a lei não determina, fica a critério do juízo. Mas, a gente vê, muito na prática, que os juízes, eles têm convencionado a seguir mais ou menos esse raciocínio. Agravante. Apesar da lei não dizer, aumenta um sexto. Atenuante. Apesar da lei não dizer, diminui de um sexto. Beleza? Diminui de um sexto. Show? Para terminar, anote aí. São aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. São aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. São aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. Beleza? Então, essas são as atenuantes genéricas. Então, você já sabe o que é uma atenuante. Vamos agora às causas de diminuição de pena. Da mesma forma que agravante e causa de aumento são diferentes, atenuante e causa de diminuição também são diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Causa de diminuição de pena. Podem ser encontradas na parte geral do Código Penal. Podem ser encontradas na parte geral do Código Penal. Podem ser encontradas na parte geral do Código Penal. Abre parênteses e coloquem aí. Artigo 16 e artigo 21. Dois exemplos para vocês. Artigo 16 e artigo 16 e 21. Fecha parênteses. Vírgula. Na parte especial do Código Penal. Na parte especial do Código Penal. Na parte especial do Código Penal. Aí pode colocar como exemplo. Artigo 121, parágrafo 1º. Artigo 121, parágrafo 1º. E artigo 155, parágrafo 2º. Artigo 155, parágrafo 2º. Fecha parênteses. E também... E também... E também... Na legislação extravagante. E também... Na legislação... Extravagante. Artigo 33, parágrafo 4º. Artigo 33, parágrafo 4º. Da lei 11.343. Da lei 11.343 de 2006. Que é a lei de drogas. Que é a lei de drogas. Ok? Então perceba. Causas de diminuição. Vai ter lá na parte geral. Especial. Ou na legislação extravagante. Beleza? Segunda informação. Anote aí. Segunda informação. A lei determina... A lei determina... O quanto o juiz... A lei determina... O quanto o juiz... Deverá diminuir da pena. A lei determina... O quanto o juiz... Deverá diminuir da pena. Então você vai ver lá. Diminui-se de metade. Diminui-se de um terço. Diminui-se de dois terços. Todas essas circunstâncias... São causas de diminuição de pena. Por quê? Porque além de determinar a diminuição... Está dizendo o quanto deverá ser diminuído. Ok? Por fim... Aplica-se na terceira fase... Da dosimetria da pena. Por fim... Aplica-se na terceira fase... Da dosimetria... Da pena. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumão aqui da aula de hoje. Nós vimos... O esqueleto da dosimetria da pena. Na verdade... Nós começamos pela pena de multa. Né? A pena de multa. Se o condenado tem dez dias para pagar... Se não pagar voluntariamente... Será executado... Na vara de execução criminal. Execução... Que tem... Efeito civil. Vou penhorar dinheiro ou bens. Na pior das hipóteses... Lanço o nome em dívida ativa. Falamos sobre as diferenças... Entre a pena de multa e a prestação pecuniária. Depois nós iniciamos a dosimetria da pena. Ok? Que ocorre depois que o juiz já se convenceu... Da materialidade do crime... E da autoria do crime. Depois que ele se convencer... Vai proferir uma sentença condenatória... Mas ele deve dosar a pena a ser aplicada. Tendo em vista que todo tipo penal... Ele traz uma pena mínima... E uma pena máxima. Para realizar essa dosimetria... O juiz vai se utilizar do critério... Trifásico. Dividido em três fases. Na primeira fase... Ele vai analisar as circunstâncias judiciais. São oito. São o artigo 59 do Código Penal. Ele então aplica a pena base. Depois disso... Ele vai à segunda fase. Atenuante e agravante. Por fim... Ele vai nas causas de diminuição... E causas de aumento. Depois desse quadro... Nós desmiuçamos o que seria... Agravante e causas de aumento. Causas de aumento e qualificadoras. Causas de diminuição e atenuante. Então perceba... Que você... Já sabe então... Diferenciar. Perceba mais. Você já sabe... Você consegue visualizar... Com uma maior clareza agora... Esse nosso esquema. Aquele quadro que eu coloquei no início da aula. Ok? Então concentre-se nesse quadro. Visualize esse quadro. E na próxima aula... Nós continuamos com a dosimetria... Da pena. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Este é o momento. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Alguma pergunta? Algum questionamento? Sim ou não? Sim ou não? Parece que não. Giovana está tranquilo. Creio que não. Pessoal, mais uma vez... Eu gostaria de agradecer imensamente vocês. Estou sentindo muitas faltas na sala de aula. Que é na sala de aula que eu me sinto vivo. Que eu me sinto energizado. São tempos em que devemos ficar em casa, mas estou procurando ao máximo fazer um encontro que não seja apenas um encontro virtual. Porque o virtual já não tem aquela coisa de sala de aula. Tá bom? Estou tentando ao máximo fazer com que a gente compartilhe ideias. Estou sentindo assim um pouco mais aconchegados. Estou sentindo assim um pouco mais dentro da sala de aula. Tá bom? Espera aí. Deixa eu só parar aqui. Tchau. 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 Tchau.